Para falar na sua saúde, é o quadro Fala Doutor. Olha, a ginecologia, a ginecologia é essencial para prevenir e diagnosticar doenças comuns entre as mulheres. Como, por exemplo, cisto no ovário, vaginose, candidíase, doença inflamatória pélvica, câncer de mama e mioma uterino. Além disso, as consultas ao ginecologista também servem para pedir uma orientação. Orientações sobre higiene ginecológica, métodos contraceptivos, realização de exames de rotina, enfim. Olha, e para tirar todas as suas dúvidas sobre a saúde ginecológica, está aqui comigo nos estúdios do Balanço Geral, o médico especialista em ginecologia e obstetrícia, doutor Kelso Passos. Doutor Kelso, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bom dia, telespectadores do Balanço Geral. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. E parabéns pelo quadro para esclarecer e tirar dúvidas. Trazer mais informação sobre um tema tão relevante que é a saúde. É verdade, porque informação é tudo, principalmente na saúde. E nós vamos aqui ao telão do Balanço Geral com a vez e a voz do povo. Bom dia, meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber como é que faz para manter a saúde ginecológica em dias. O ideal, Jéssica, é fazer um check-up regular, pelo menos uma vez por ano, procurando um especialista, um ginecologista, e fazer os exames de rotina e não se descuidar. Não esperar, é muito importante, não esperar sentir sintomas para poder procurar o médico. E sim, a medicina ideal é sempre a preventiva, não a curativa. E se você faz os exames de rotina, periodicamente, pelo menos uma vez por ano, é uma maneira ideal de cuidar a saúde. Portanto, uma vez por ano. É importante essa informação. Vamos lá, mais perguntas. Bom dia, doutor. Meu nome é Luciana. Eu gostaria de saber se é normal sentir dor na relação sexual? Nunca, Luciana. Dor nunca é normal, dor nunca deve ser normalizada, né? Deve ser assim mesmo. Deve estar acontecendo algum problema, né? Uma das causas mais frequentes de dor na relação sexual é a endometriose. Uma doença que acomete em termos de 10% das mulheres em idade reprodutiva, em torno de 5% das mulheres na menopausa. É uma doença que traz vários sintomas, né? Entre elas, a dor durante a relação sexual. Então, a dor nunca é normal. Então, se você tem dor na relação sexual, procure o médico. Tem mais perguntas aqui. Bom dia, meu nome é Michele. Como fazer a higiene durante a menstruação? Michele, é uma excelente pergunta. A higiene deve ser feita com sabonete neutro, né? Ou sabonete de coco. E várias vezes por dia, para não acumular. E, se possível, trocar o absolvente em uma frequência maior do que esperar para o absolvente encher para poder trocar. Mais perguntas aqui, com o ginecologista, doutor Kelcio Passo. Bom dia, meu nome é Nayara. Eu queria saber se o sabonete íntimo é saudável para as mulheres e como deve usar. O sabonete íntimo, você tem que ver a composição. Porque se ele tiver bactericidas, ele destrói a flora vaginal habitual, né? A flora vaginal normal. E isso é um fator causador de infecções. Então, assim, o sabonete íntimo deve ser usado com cautela. Não deve ser usado frequentemente. Se ele tiver bactericidas. Se ele for neutro, pode usar diariamente. Então, o segredo é ser neutro, né? Vamos lá, mais perguntas. Bom dia, meu nome é Ellen. Gostaria de saber como é que o coletor menstrual funciona e se ele é seguro para as mulheres. É assim, o coletor menstrual é uma opção ecologicamente correta para poder coletar e ele é totalmente seguro. A mulher é muito higiênico, tendo cuidado para fazer a higiene adequada dele quando retirar. Mas ele é muito seguro e é uma excelente opção. E o povo continua fazendo perguntas aqui no Balanço Geral. Bom dia, meu nome é Tassiane. Eu gostaria de saber se ter secreção vaginal é normal. Tassiane, depende da cor da secreção. Se for uma secreção transparente, sem odor e sem cor, essa é normal. As secreções que possuem cor e ou odor, geralmente necessitam de investigação. Pode ser alguma infecção. Doutor Kelsen, muito grato pela sua vinda aqui ao Balanço Geral. Obrigado pelas dúvidas que foram tiradas. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Se você tem algum assunto, alguma sugestão, você pode mandar para cá. É que nós vamos trazer no quadro Fala Doutor para cuidar também da sua saúde. De sete horas.